E nós estamos de volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com imagens de Justin e Hailey que foram parados por fãs que pediram se podiam tirar uma foto, Justin brincou dizendo você já tirou a foto, ela ali também já tirou uma foto, ela ali também já tirou a foto, as fãs deram parabéns ao Justin e Hailey e a Hailey e o Justin posaram para a foto, veja o vídeo. A fã postou aí no seu Twitter foto deste lindo momento, vocês estão vendo aí a imagem de Justin e Hailey lindíssimos posando aí para a foto, olha só essa reportagem do site Hollywood Life dizendo que Justin e Hailey tiveram seu beijo interrompido por fãs que pediram uma foto. Nessa mesma reportagem uma testemunha disse ao site que abre aspas, Justin e Hailey pareciam muito apaixonados durante seu passeio romântico, eles estavam andando devagar, de mãos dadas, se abraçando, olhando nos olhos e se beijando, pode-se dizer que eles estão definitivamente apaixonados, eu desejei a eles parabéns e o rosto de Hailey se iluminou, parece que ela está muito feliz de estar noiva, são palavras aí. Dá testemunha ao site Hollywood Life. Olha só, segundo informações do site e News, Justin e Hailey comemoraram em Washington o aniversário da pastora Chelsea Smith, esposa do pastor Judá Smith, que é pastor do Justin. Já na Atlanta, Georgia, Justin e Hailey se encontraram com a cantora e produtora Janne Smith, também conhecida como Mama Janne, que é antiga treinadora vocal do Justin Bieber, tá? Agora veja só, segundo essa reportagem do site da US Weekly, o site informando que Justin estava ensinando Hailey a jogar golfe neste clube de golfe, localizado também na Atlanta, Georgia. Vocês estão vendo imagens de Justin e Hailey aí no local. Tá aí um vídeo deles deixando o local ao lado de amigos, um destes amigos, o amigo de Justin, Christian Beatles. Agora veja só, segundo essa reportagem do site da US Weekly, o site informa que a atriz Kim Bessinger, que é tia da Hailey, disse que a sobrinha e Justin já escolheram a sua festa de casamento. Ela disse o seguinte ao site, abre aspas, Será divertido, a Laia, que é a irmã da Hailey, e a sua prima Ireland Baldwin estarão no casamento. Então acredite em mim, é legal, eu acho que é fofo, é uma coisa muito fofa. Eu acho que Justin é um cara muito legal, eu não conheço ele bem, mas a Ireland, que é a filha dela, conhece. Eu acho que ele trilhou um caminho bem difícil, eu oro por eles e espero que eles estejam bem e felizes. São palavras da Kim Bessinger, que foi casada com o tio da Hailey, o Alec Baldwin, que é irmão do pai da Hailey e também ator Steve Baldwin. A Ireland Baldwin é filha de Alec e Kim. A Kim, vocês viram aí, disse que a filha dela, a Ireland Baldwin, estará no casamento da Hailey e do Justin. Será que é como madrinha? Vamos aguardar para ver. Vale lembrar que uma fonte contou ao site da US Weekly que Justin e Hailey estão conversando sobre ter uma cerimônia de casamento pequena, algo que seja mais privado e íntimo. Outra pessoa que falou sobre o casamento de Justin e Hailey foi o cantor Post Malone, que vocês sabem, é um dos melhores amigos de Justin. Ele disse ao site TMZ que adoraria cantar de graça mesmo no casamento de Justin, mas que se Justin precisar que ele seja o garoto que carrega as flores, ele estará lá também. Ele disse que Justin está muito feliz. E Shawn Mendes, como informa aí o site da revista People, em entrevista ao programa The Project, Shawn Mendes revelou que ele enviou uma mensagem para a Hailey no mesmo dia do anúncio do noivado e deu a ela parabéns. E ele continua dizendo, abre aspas, é isso, eu acho que todo mundo queria que tivesse algo mais, mas não tem. Provavelmente, Shawn estava se referindo aos fãs que estavam shippando ele com a Hailey, principalmente depois que eles foram vistos juntos no Match Gala. Lembrando que em junho, Shawn falou sobre Hailey e Justin em entrevista ao Italk, dizendo, abre aspas, eu amo os dois, eles realmente são pessoas maravilhosas. Nessa outra reportagem do site Hollywood Life, uma fonte próxima de Justin disse que ele está pronto para ter filhos com a Hailey. A fonte diz o seguinte, abre aspas, Justin sabia que Hailey era a pessoa por várias razões. Justin sente que ele e Hailey são uma combinação perfeita e que eles se completam muito bem. Ele ama que eles tenham semelhantes valores espirituais, sonhos por uma família e ideias de um futuro juntos. Ele também sente que eles têm uma incrível química e atração. Ele mal pode esperar para ter filhos com Hailey. Ele espera ter pelo menos um menino e uma menina e ele sabe que Hailey será uma boa mãe, são palavras da fonte ao site Hollywood Life. Nessas imagens a seguir, eu pelo menos não consegui ver o Justin e a Hailey aí, mas segundo informações, eles estiveram aí na Vows Church, a igreja Vows em Miami, antes deles irem para Atlanta, na Geórgia, está a imagem do pastor Rick Wirkson Jr., que é amigo do Justin, pregando. DJ Khaled postou novas imagens da participação de Justin Bieber no novo single do DJ Khaled, a nova música do DJ Khaled, que conta também com a participação de Chance the Rapper e Quavo. Está aí imagens e o clipe deve ser lançado em breve. Olha só, Justin Bieber foi visto em Los Angeles. Olha o Justin aí, bonito o Justin, aparentando estar super calmo, super tranquilo. Muito bem, Justin Bieber, que segundo informações, está de volta em Los Angeles. Hailey Baldwin, vocês estão vendo aí as imagens, é capa da revista Vogue Japão. No mês de setembro, a Hailey postou aí no seu Instagram. Está aí algumas imagens do ensaio da Hailey na Vogue Japão. Algumas outras imagens também foram postadas aí nas redes sociais. Veja a seguir. E vamos terminando o nosso vídeo de hoje com imagens de Justin Bieber ao lado de fãs. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do nosso canal, principalmente o nosso vídeo anterior, onde falamos de Selena Gomes. Muita gente ainda não assistiu. Eu também recomendo a vocês que sigam o nosso canal nas nossas novas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E deixem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa informação da tia da Hailey sobre a festa de casamento de Justin e Hailey. Deixem nos comentários o que vocês acham. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho